E o Ministério da Saúde, gente, vai ampliar as competências dos profissionais do SAMU que sofrem aí com o sofrimento písico. Quem traz as informações pra gente agora é a Daiane Oliveira. Médicos e enfermeiros serão capacitados para realizar atendimentos de pacientes em sofrimento psíquico, quadro agravado durante a pandemia da Covid-19. O objetivo do curso de formação de multiplicadores em urgência e emergência é fortalecer a prática de condutas humanizadas e terapêuticas no âmbito da saúde mental. Assim que os profissionais do SAMU de Três Lagoas estiverem aptos para prestar este tipo de atendimento, pessoas com ansiedade, depressão e até mesmo tendência a cometer suicídio serão beneficiadas, porque não precisarão mais ter tanta demora para o atendimento somente no hospital ou uma clínica especializada. Os profissionais do SAMU serão preparados para prestar assistência adequada. A capacitação deverá ser ministrada por especialistas com aulas teóricas e práticas. O objetivo é dispor durante as aulas de simulações realísticas que repliquem situações de emergências atendidas pelo SAMU. Em Três Lagoas, a equipe aguarda as definições de como o método será aplicado com os profissionais.